Sou Aldo Deves Norte, muito obrigado pelo convite. Legal ver, conseguir ver vocês aqui, é uma coisa que geralmente a gente não consegue fazer. Eu consigo ver vocês, né? É muito bom. Então, a palestra que eu sugeri para a Tayana foi essa aqui, conceitos básicos de programação funcional em Alixir. Eu não sou uma pessoa muito de fazer slides, então, basicamente, eu vou ter aqui algumas anotações com alguns links e eu pretendo desenhar aqui na tela assim que for possível, que for necessário, mas talvez mais um pouco de live coding. Então, aqui, depois eu vou deixar com a Tayana esse gist aqui, mas aqui é o meu site no GitHub, né? Então, eu sou professor associado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, então, faço pesquisa em comunidades de desenvolvimento de software, métodos ágeis, a gente tem um mestrado profissional em computação aplicada, então, o Juan Barata começou a fazer, né? Esse mestrado está aqui, o Juan? Está ali no canto, né? Legal, tudo bem, Juan? Então, eu sou também co-criador e co-host dos podcasts Fronteiras da Engenharia de Software, onde a gente entrevista pessoas da área de engenharia de software, pesquisadores e pesquisadoras da área de engenharia de software, a gente já até entrevistou uma pessoa de Belém do Pará, mas que atua no Amazonas, que é a professora Tayana Conte, a gente vai entrevistar uma outra pessoa de Belém daqui a uns dias, a gente teve um co-host de Belém, que é o Gustavo Pinto, e também, mais associado ao tema de hoje, o podcast Alistira em Foco, porque Alistira é uma linguagem de programação funcional, vou falar sobre isso daqui a pouco, o Emílios Podcast, Mulheres na Educação, onde a gente entrevistou a Tayana. Entre outras coisas, eu sou também membro da Erlang Ecosystem Foundation, que é uma fundação para o ecossistema de Erlang e Alistir, que são linguagens de programação funcionais e concorrentes, e eu faço parte do grupo de trabalho em educação, treinamento e adoção. Então, isso aqui não deixa de ser uma das minhas atividades lá nesse grupo, é estar aqui trazendo para vocês a linguagem de programação Alistir, só que eu não vim aqui falar só sobre Alistir, Alistir vai aparecer, mas não vou descrever Alistir para vocês. Em primeiro lugar, já que eu posso ver vocês, eu queria saber, levanta a mão, quem sabe o que é Alistir? Joia. Então, Alistir é uma linguagem de programação funcional, e quem sabe que a linguagem de programação Alistir foi criada por um brasileiro? Joia. Então, Alistir é uma linguagem de programação funcional criada pelo brasileiro José Valim. Ele começou a criação em 2011, mas ele considera que o aniversário da linguagem, a primeira versão estável, foi em 2012, por isso que esse ano, agora de 2022, que está terminando, a gente teve até uma celebração, teve várias celebrações dos 10 anos da linguagem de programação Alistir, e eu fiz parte. E como parte dessas minhas atividades da Consistência Foundation, eu estive recentemente lá na Codebeam América, que é um evento da comunidade de Erlang e Alistir, um evento que foi como esse aqui, quer dizer, esse aqui, eu acho que só eu estou falando online, mas quase todos vocês estão aí presencialmente, mas esse aqui foi interessante porque ele foi um evento presencial, mas algumas pessoas assistiram online, e eu também falei na Codebeam Europe, só que aí foi, eu falei online, as pessoas estavam lá presencialmente, quer dizer, e algumas pessoas online também, essa aqui é a minha palestra, Learning Erlang and Elixir Through Exorcism, e Advent of Code, e eu aproveito para falar para vocês do Advent of Code, que é um evento bem interessante sobre, para você programar, todo dia eles liberam um probleminha para você resolver, ali está dizendo que você tem até, você tem 14 horas para resolver, infelizmente está tudo em inglês, claro, mas é bem interessante, esse aqui de hoje pareceu ser bem desafiador, acho que vai entrar alguma coisa de problema da mochila nele, o 1 e o 2 foram bem fáceis, então eu dei essa palestra sobre isso, está ligada lá no YouTube, então uma coisa legal também desses eventos é que eles fazem as palestras, e depois algumas delas, eles selecionam o link lá, então eu já falei disso aqui, também do Elixir em Foco, do Emílias Podcast, aqui tem os links para entrevista com a Tayana, e a Tayana, a Tayana Conte, ela foi entrevistada tanto pelo Emílias Podcast, quanto pelo Fronteiras Engenharia de Software, já que ela tem um pesquisador aqui, eu tenho um canal também no YouTube, onde geralmente eu faço vídeos sobre Elixir, mas tem também alguns sobre loja, YouTube hoje está lento, deve ser que eu estou fazendo aqui, tem um short sobre Elixir aqui, um vídeo, ah, esse aqui foi interessante, foi um TCC de um aluno meu, sobre comparar Elixir e Python ao trabalhar com redes neurais, apresentou na Code Minha América, e depois ele apresentou como TCC, tem um vídeo aqui sobre conceitos básicos da programação funcional, que é mais ou menos o que eu vou falar aqui hoje, tem uma série de vídeos sobre Erlang, eu já estou no vídeo 23 de Erlang, não tem muito público, porque Erlang é uma linguagem, apesar de Erlang ser uma linguagem que está por trás do WhatsApp, Então, o back-end do Erlang, de WhatsApp, é feito basicamente em Erlang, mas Erlang não é uma linguagem muito conhecida. E eu tenho também um canal em inglês, e meus canais não são minha prioridade na vida, eu sou professor universitário, tenho aulas, tenho orientandos, tenho trabalho administrativo, quando dá, eu publico um vídeo, e aí eu deixo aqui, esses aqui são os vídeos em inglês. É interessante que o vídeo mais assistido nesse canal é um vídeo que não é nem sobre Erlang, nem sobre Elixir, é sobre LIM4. Alguém aqui já ouviu falar em LIM4? LIM4 é uma linguagem de programação também criada por um brasileiro, assim como Elixir, só que ela veio de um assistente de provas. Então, ela ainda está meio que nos momentos iniciais da vida dela, não é uma linguagem já estabelecida como Elixir, que é a linguagem brasileira, talvez. Quer dizer, são duas as linguagens de programação criadas por brasileiros, mas que são famosas no mundo todo. É o Elixir e Lua, que foi criado por três professores brasileiros, lá da PUC-Rio, mas o LIM4 também tem bastante gente usando, e aqui é um vídeo em inglês sobre... Tem uma versão desse mesmo vídeo que está aqui em inglês, em português, lá no meu outro canal, só que não tem tanto público quanto em inglês. Aqui os links para Erlang Ecosystem Foundation, aqui o vídeo... Ah, sim, aquele vídeo de Erlang LX com Exorcism e Advent of Code, eu tenho uma versão dele também em português. Ok, então, já usei alguns minutos para falar sobre mim, sobre o que eu faço, nem tudo que eu faço está aí, mas é o suficiente por hoje, e eu vou falar para vocês sobre programação funcional. Então, aproveitando novamente que eu posso ver vocês, levanta a mão quem atualmente programa, que trabalha mesmo, ou na universidade, que usa uma linguagem de programação funcional. Pouquíssimas pessoas, mais ou menos 10%, talvez. Então, existem várias linguagens de programação funcional, algumas elas são chamadas de puras, outras são chamadas de não puras, quer dizer, ninguém chama de não pura, as que não são puras, eles simplesmente dizem, ah, é uma linguagem de programação funcional. As que são puras, eles chamam de linguagens de programação funcional puras. Pure Functional Programming Language. Então, um exemplo bom de linguagem de programação pura é que talvez aquela linguagem de programação funcional que mais vem à cabeça das pessoas que têm algum conhecimento de programação, que é Haskell. Haskell é uma linguagem de programação funcional pura. Mas existem outras, como Miranda, que... É, Miranda está meio, assim, aposentada. Eu acho que Elme é pura também. E tem uma série de outras linguagens que são não puras, como Alixir, Erlang, F-Sharp, e tem uma série de outras que não são puramente... Acho que estão até um pouco abaixo de Erlang e Alixir, como, por exemplo, Scala, que ela tem programação funcional, mas tem também programação orientada ao objeto. E tem as linguagens que não são sequer funcionais, ninguém vai dizer que são funcionais, mas que têm, às vezes, algumas características delas que permitem que você programe de uma forma funcional. Tem alguma biblioteca ou alguma coisa nova nelas que permite que você... Ah, eu... Isso aqui eu quero fazer forma funcional, que é o caso, por exemplo, de Java e Java. Acho que Ruby também deve ter algumas coisas lá que permitem que você programe de forma funcional. Então, a gente não tem tempo para isso, eu não vou ficar contando toda a história das linguagens de programação funcional que começou lá atrás, na década, eu acho que, de 50, com uma linguagem chamada Lisp. Hoje em dia, a gente tem uma versão de Lisp que é bastante usada, inclusive, por um grande banco online brasileiro, que é o Nubank, que é Clojure. Clojure é uma versão de Lisp criada por um americano. Eu acho que ele é americano, mas o nome dele é Rich Heikey. Enfim, não vou ter tempo de falar sobre isso, não é objetivo. O que eu quero falar é sobre os conceitos básicos, porque eu, como eu tenho uma formação em ciência da computação e uma formação em ciência da computação um pouco mais teórica, com lógica, etc., eu ficava um pouco, digamos assim, incomodado. Espera aí, o pessoal está falando aqui de função pura, função impura, porque da mesma forma que tem esse pura e não pura para linguagens, tem também para função. O que é uma função pura? O que é uma função impura? Enfim, talvez no final a gente consiga entender bem isso. Mas, antes de falar o que é uma função, porque, opa, faltou eu falar isso também, né? Espera aí, se eu estou falando de uma linguagem de programação funcional, por que a gente diz que uma linguagem de programação funcional é uma linguagem de programação funcional? Eu não encontrei na literatura nenhuma definição boa, mas talvez porque eu não tenha procurado bem na literatura, mas a definição um pouco mais informal que eu quero dar para vocês é que quando você, por exemplo, está programando em uma linguagem de programação orientada a objetos, você vai, tudo que você constrói vai estar baseado em classes e objetos, os objetos que fazem parte das classes, e aí esses objetos se comunicam, um chama um método do outro, em uma linguagem de programação funcional, o ser principal, a entidade principal é a função, e isso que faz as coisas rodarem na linguagem, que você, ah, quero fazer alguma coisa, ah, eu preciso fazer uma função, aí eu preciso fazer uma outra função que chama essa função e uma terceira função que chama aquela função e o seu programa todo é uma grande função, é isso basicamente que a gente faz em uma linguagem de programação funcional, a principal estrutura dos seus programas vai ser a função. E aí, olha aqui, eu estou usando aqui nesse, opa, eu entrei no lugar errado aqui, e agora, como é que eu saio do EX? Eu estou, está bom o tamanho da fonte aí ou está pequeno? É, e para que eu não sei, eu estou usando aqui o, não, pior que ele está levando um tempo para aumentar a fonte, talvez ele aumente demais porque eu pedi várias vezes, mas não, não, e agora, como é que eu faço isso no, configurações, aparência, aparência, idioma, tema, gente, que negócio difícil aqui, esquema de cores, não, renderização, é, eu estou usando o Ubuntu 22, nome, aparência, agora, jóia, então, vamos colocar, deixa eu tentar, de novo, 18, salvar e ver se foi o suficiente, opa, mas, melhorou, mas é o suficiente? Posso aumentar mais, agora que eu sei como fazer? Será? jóia, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o LX interativo, então, para isso, claro, eu tenho que ter instalado aqui o LX na minha máquina, como vocês estão vendo, eu estou usando o Windows e o WSL, que é o Linux dentro do Windows, e eu já instalei o, como é que fala? o LX aqui, para instalar o LX, eu tive que instalar o Erlang também, enfim, mas, enfim, para quem tem experiência aqui com programação, vocês sabem o que são valores, então, por exemplo, um número inteiro é um valor, um número de ponto flutuante, que não é um número real, mas é um número de ponto flutuante, é um valor, por que o número de ponto flutuante não é um número real? Porque, por exemplo, 10 dividido por 3, não é isso aqui, 10 dividido por 3 em números reais, é 3.33, infinitos 3, né? Então, se vocês pesquisarem aí sobre 3E, alguma sigla que eu não lembro mais, vocês vão saber a diferença entre números reais e números de ponto flutuante, caso já não saibam. Mas, enfim, você tem valores que são números reais, números de ponto flutuante, você tem, aí se chama, como é que a gente chama esse tipo de estrutura aqui? String, né? ou cadeia de caracteres. Então, esse aqui é o meu nome, Adolfo Gustavo, e, além disso, a gente tem outros tipos, mas, ah, tem esse tipo aqui também, que é o tipo verdadeiro e falso. São os tipos, na verdade, não, o tipo se chama booleano, ou tipo lógico, que tem dois valores, verdadeiro, que é o true em inglês, falso, que é falso, falso em inglês, é falso em português. Ah, e você tem também, em elixir, você tem também o tipo átomo, por exemplo, eu posso ter isso aqui, eu coloco dois pontos, idade, isso aqui é um átomo. Veja que ficou de uma coisinha diferente aqui, né? Cadê aqui? Voltando. Então, isso é o que a gente chama de valores. Então, a primeira coisa que você precisa saber para falar de funções, é saber o que são valores, e saber que existem diferentes tipos de valores, mas, no momento, eu não preciso me preocupar tanto com os tipos de valores. Agora, aqui, eu vou querer, deixa eu ver se eu tenho aqui, ah, tem, opa, não, eu abri o negócio errado aqui. Abri aqui, software bem simplesinho, mas eu gosto bastante dele, porque, me permite escrever e guardar as anotações. abriu, e agora eu preciso só configurar a minha mesa gráfica, porque eu quero, olha, ele abriu duas vezes, eu quero o mapeamento, isso aqui somente para o monitor 2, perfeito. Então, isso aqui funciona para mim como um quadro branco, ou quadro negro, antigamente a gente chamava. Então, olha, eu posso desenhar aqui, vejam que eu desenho muito bem, mas é o que eu queria falar. Então, você tem valores, um, dois, Adolfo, true, e aí você tem a noção de conjunto, que vocês devem lembrar lá do ensino médio, você colocava assim, vejam, isso aqui, acredita em mim, é uma chave. Abri a chave, fechei a chave, e num conjunto eu posso colocar vários valores. Eu posso ter um conjunto contendo um, Adolfo, true, tudo isso são conjuntos. Eu posso ter, inclusive, um conjunto sem elementos, que é um conjunto vazio. Eu posso ter um conjunto e contém como elementos outros conjuntos. Então, tudo isso a gente pode fazer com conjuntos, tudo isso está definido na matemática. Então, essa é a definição de conjunto. Certo, voltando lá. Então, olha, tudo isso eu preciso para chegar na definição de função. Uma coisa que a gente faz muito na programação é que a gente usa essa ideia de conjuntos para falar na programação dos tipos, né? Então, por exemplo, a gente tem lá na matemática o conjunto dos números naturais. Um, dois, três, quatro, cinco. Outra coisa que acontece também na matemática é que você tem conjuntos infinitos, conjuntos que não têm fim. E alguns infinitos são maiores do que os outros. se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês vão ter que pesquisar lá o trabalho de Georg Cantor. Acho que é Georg ou Georg Cantor. Mas, por exemplo, o conjunto dos números reais é infinito, o conjunto dos números inteiros é infinito, mas o infinito dos reais é maior que o infinito dos inteiros. Não, desculpa, esse aqui não é inteiros, esse aqui é naturais. Inteiros é esse aqui, né? É o conjunto que tem menos dois, menos um, zero, um, dois. Uma curiosidade interessante é que o Cantor, ele provou que esse conjunto aqui dos números inteiros não é maior que o conjunto dos números naturais, apesar de que esse aqui é infinito para os dois lados e esse aqui é infinito para um lado só. Mas, enfim, eu estou desviando um pouco. Mas aí a questão é que você tem vários tipos de valores que você pode colocar nos conjuntos. E aí, uma coisa que acontece na matemática é a definição de relação. Guardem esse número aqui. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A que seja um, dois e três. E um conjunto B que seja, vamos pegar aqui a letra A, e a letra X. Então, eu posso fazer uma relação R, esse R está errado aqui, eu posso definir uma relação R que ela vai ser um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Alguém lembra o que é um produto cartesiano? é um produto cartesiano, o produto cartesiano de A por B é um conjunto também. Onde, por exemplo, eu pego aqui um A, um B, Opa, desculpe, que B, um X. Então, veja, eu peguei o primeiro elemento veio do conjunto A, o segundo elemento veio do conjunto B. Continuando, o primeiro elemento do A, o segundo elemento do B. O primeiro elemento do A e o último elemento aqui do B. Acabou o espaço aqui. Uma das coisas que eu gosto desse software é que ele me permite corrigir essas coisas que eu faço assim, pronto, eu vou puxar aqui para o lado, vou apagar o que eu fiz aqui, e agora eu faço de uma forma um pouco mais legível, 3X. Então, veja, eu fiz aqui o produto cartesiano de A por B é uma relação. Por quê? Porque eu tenho aqui vários pares onde o primeiro elemento vem de um dos conjuntos e o segundo elemento vem de outro dos conjuntos. E aqui eu tenho todas as possibilidades. Todas as possibilidades de ter um elemento de um dos conjuntos e outro elemento de outro dos conjuntos estão aqui. Então, por isso, isso é o produto cartesiano. Uma relação vai ser um subconjunto desse produto cartesiano. Então, por exemplo, eu posso definir a relação R1 como sendo um A e 3X. Veja, tudo que está em R1 faz parte do produto cartesiano de A por B. Eu peguei o 1A e o 3X e não coloquei os outros. Eu posso ter uma relação vazia, eu posso ter uma relação que seja exatamente igual ao produto cartesiano e assim por diante. Então, esse é o conceito de relação. Você pode ter uma relação também que seja de três conjuntos. Eu posso ter um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C e eu tenho uma relação 4 que seja um subconjunto do produto cartesiano de A por B por C ou uma relação 5 que seja um subconjunto do produto cartesiano de A por A por C. Aí a gente não vai entrar nisso agora. Mas por que eu estou falando isso? Porque o próximo passo depois da relação é falar de funções matemáticas, onde, na verdade, uma função matemática é um tipo especial de relação. Uma função matemática vai ser uma relação com a seguinte característica. Deixa eu mostrar aqui. Vou fazer de novo aquele exemplo. O A é um, dois, três e o B é o A e o X. Dessa vez, eu vou desenhar aqui os conjuntos, o A e o B. Então, aqui eu tenho o 1, o 2 e o 3 e aqui eu tenho o A e o X. Agora eu vou mudar a cor aqui por quê? Porque uma função de A em B, veja, agora eu não estou falando mais de uma relação. Vai ser, no fim das contas, como se fosse uma relação, mas eu não descrevo como se fosse uma relação. Uma função de A em B ela vai associar a cada elemento de A um elemento de B. Então, F de 1. Esse traço aqui é a representação gráfica dessa informação aqui. F de 1 é A. F de 2 é X e F de 3 é A. Veja, não tem problema nenhum o 1 e o 3 estarem associados ao mesmo A. Também não teria problema nenhum se tanto o 1 quanto o 2 quanto o 3 estivessem associados ao A. Agora, isso aqui teria problema. Eu não posso ter F de 1 igual a A e F de 1 igual a X ao mesmo tempo. Não posso ter. Eu não posso ter associado ao mesmo valor dois valores. Então, isso aqui não pode. Se tiver isso aqui não é uma função matemática. Se eu não tivesse isso aqui se eu tivesse somente F de 1 é A F de 2 é X mais F de 3 eu não sei ou não quero definir também não é uma função matemática. Para ser uma função matemática é necessário que eu associo a cada elemento de A um elemento de B. E aí eu faço um pequeno teste para vocês. Raiz quadrada é uma função matemática? Se eu considerar que a raiz quadrada é uma função do conjunto dos números inteiros inteiros que por exemplo a raiz quadrada de 4 eu vou considerar somente raiz quadrada positiva raiz quadrada de 4 é 2 raiz quadrada de 9 é 3 mas qual é a raiz quadrada de menos 1? Simplesmente não tem não existe então raiz quadrada não é uma raiz quadrada positiva não é uma função matemática e a gente lida com isso direto tem várias coisas na nossa vida que a gente a função raiz quadrada vocês quando estão programando vocês vão usar a função raiz quadrada que em geral em linguagem de programação é SQRT mas não é uma função matemática se você considerar esse conjunto ah mas aí se eu considerar do conjunto dos números naturais em relação aos números reais aí sim se eu pegar somente de 1 em diante aí tudo bem eu acho que de 0 se colocar eu não lembro qual é o símbolo para quando você coloca o 0 no conjunto dos números naturais mas a raiz quadrada de 0 é 0 raiz quadrada de 1 é 1 outro exemplo de uma coisa que não é a função matemática e a gente vive usando é a divisão quanto é 3 dividido por 0 não existe e para ser uma função matemática eu preciso que a função divide vamos chamar essa função divide que seria vamos pensar somente de inteiros em reais a função divide ela teria que no caso aqui a função divide ela ela recebe dois argumentos isso aqui só funciona se eu disser olha tira o 0 daqui o segundo argumento da função divide o primeiro argumento pode até ser qualquer número natural mas o segundo argumento não pode ser 0 mas enfim por que que eu estou falando disso porque as vezes as pessoas quando descrevem quando falam de linguagem de programação funcional na linguagem de programação funcional tudo é função matemática não é não é verdade a gente usa em linguagem de programação funcional coisas que não são funções matemáticas e está tudo bem outro exemplo de uma coisa que não é função matemática porque para ser uma função matemática por exemplo eu não posso ter nesse momento f de 1 é a mas mais para frente dali a 10 minutos f de 1 igual a x eu não posso ter isso isso não pode acontecer mas eu vou te mostrar um exemplo de uma coisa que tem na linguagem de programação lx e que deixa eu dar um clear aqui e que a gente usa numa boa e não tem problema nenhum eu vou fazer o seguinte em um random foi que eu fiz aqui eu peguei a lista de números entre 1 e 10 e escolhi um número 8 se eu fizer isso de novo que número vocês acham que vai dar não tem como saber agora foi 3 agora foi 7 agora foi 9 cada vez é uma coisa diferente então isso me diz claramente que essa função e a gente chama quando a gente está programando em lx a gente vai usar a função random a gente chama de função mas ela não é uma função matemática então isso é importante também quando você fala de linguagem de programação funcional então primeira coisa que eu queria falar é sobre isso é que em linguagem de programação funcional a gente tenta ao máximo usar funções matemáticas mas nem sempre a gente pode fazer isso a gente se dá seria restringir demais a nossa programação se a gente falasse se a gente usasse somente funções matemáticas então a gente acaba falando de um jeito que a gente está falando que é o jeito de falar de funções na computação e aí nesse aspecto a gente acaba tendo que falar de outras coisas além disso que é por exemplo a noção de estado olha vou falar um pouco de estado voltando lá o exemplo do LX deixa eu limpar aqui agora eu vou fazer o seguinte X igual a 5 então em algum lugar do estado desse desse meu computador aqui está dizendo lá que o X igual a 5 então se eu pedir para o LX escrever X mais 10 o que é que ele vai retornar para mim? 15 normal agora sair vou entrar de novo e vou novamente pedir para o LX calcular X mais 10 opa agora ele disse X não existe então antes no estado do sistema havia informação de que o X era 5 agora não existe mais então isso essa questão de você ter um estado e esse estado inclusive inclui aquilo que aparece na tela a gente convenciona dizer que o que está na tela também faz parte do estado e aí o que a gente diz é que tudo que afeta o estado do sistema toda função que afeta o estado do sistema tem um efeito colateral então a ideia é que funções puras não tem em inglês a gente chama de side effect né side effect a ideia é que funções puras não tenham efeitos colaterais e quais são as funções puras são as funções matemáticas as funções as funções que sempre dão o mesmo resultado independente do que aconteça essas são funções matemáticas então pensando agora em funções na computação a gente chama de funções puras as que são funções matemáticas as que não são funções matemáticas ou porque afetam o estado ou porque por exemplo como o random cada vez retorna um valor diferente a gente chama somente de funções ou chama de funções impuras e aí entra um um dos conceitos que é muito falado também na nas linguagens de programação funcionais que é a ideia de imutabilidade como assim imutabilidade deixa é que a imutabilidade para mim ela fica mais clara no Erlang então eu vou abrir aqui o o terminal da linguagem de programação Erlang como eu já disse para vocês quando você instala LX você está instalando Erlang junto então você pode colocar o IRL lembra que deixa eu antes mostrar como isso seria em LX vou limpar aqui a tela vou colocar assim X igual a 5 aí eu escrevo 10 mais X vai dar 15 agora eu vou dizer que X igual a 4 10 mais X vai ser 14 perfeito né vou abrir aqui outra aba abrir o Erlang e vou colocar aqui X igual a 5 percebam as diferenças aí de sintaxe entre LX e Erlang né em LX as variáveis começam com letra minúscula em Erlang começa com letra maiúscula em LX você não precisa colocar o ponto no finalzinho do comando em Erlang você precisa aí eu escrevo 10 mais X X X igual a 4 o que foi que aconteceu o Erlang não deixa o Erlang diz olha você já me disse que X é 5 como é que você está querendo dizer que X é 4 X é 5 você já disse X era uma variável era uma incógnita aí você me disse qual era o valor você não pode ficar mudando os valores das variáveis então é assim que o Erlang funciona então isso aqui é um uma amostra da imutabilidade em Erlang você não pode mudar o nome de variáveis até tem um jeito lá programático de você fazer eu acho que é flush esqueci deixa eu colocar flush não ou será que é só flush agora eu posso colocar não não pior que não eu não lembro tinha um comando que permitia isso mas enfim é uma das coisas que o José Valim quando ele trouxe o José Valim ele conheceu o Erlang gostou de muitas coisas que tinham em Erlang e achava que faltavam algumas coisas em Erlang que ele trouxe de outras linguagens como Ruby como Clojure como Fsharp e aí uma das uma das decisões que ele tomou foi que em LX as variáveis não são imutáveis quando são como em Erlang mas vamos falar aqui vou criar agora aqui uma lista de valores vou colocar aqui os anos que o Brasil ganhou Copa do Mundo 1958 1962 1970 1994 2002 vamos dizer que o Brasil ganha Copa do Mundo daqui a dois duas semanas eu acho eu estou dizendo coloca 2022 na cabeça dessa lista aqui olha agora está lá 2022 só que isso não mexeu na minha lista a minha lista continua a mesma ah aí você pode dizer ah não mas é óbvio para fazer isso aqui eu teria que fazer isso aqui realmente aí funciona mas vamos pegar aqui o inum.replace eu esqueci não acho que é list vamos pegar isso aqui olha inum.sort lista eu estou dizendo ordene a minha lista olha agora o 2022 foi lá para o fim eu ordenei a lista só que a minha variável lista não mudou isso aqui claro é só uma amostra pequena precisaria mostrar mais para vocês mas isso aqui é a base da imutabilidade quase todas as não acho que é assim todas as funções em LX quando você passa um argumento para ela ela não muda nada na variável a variável entra ele cria uma cópia faz alguma modificação veja ele até retornou outra lista aqui quando eu dei o inum.sort lista ele retornou outra lista mas essa aqui continua a existir do mesmo jeito que estava antes então essa é a ideia de imutabilidade e eu acho que eu não sei Tayana até que tempo eu tenho porque pela programação original acho que eu teria até meio dia não é isso? jóia então eu não vou ter tempo eu deixei aqui uns vídeos mas estão lá nos meus outros vídeos essa questão da aridade é um conceito muito simples é só a quantidade de argumentos mas por exemplo se você perguntar qual é qual é a aridade de sorte se você coloca num sorte olha aparece ali na verdade eu tenho duas aridades eu tenho eu tenho eu tenho a função num sorte que recebe um argumento e tem a função que recebe dois argumentos e o barra um é aridade o nome eu posso ter funções sem nome então olha eu vou criar aqui uma função fnx,y e retorna x vezes y isso é uma função defini uma função na linha de comando o que eu faço com essa função não sei mas eu vou atribuir ela a uma variável e agora sim eu vou chamar dois vezes três é seis mas eu poderia eu posso simplesmente sem dar nome a essa função eu posso chamar ela com os valores que eu quiser eu criei uma função não dei nome e chamei ela então isso é uma coisa legal de linguagem de programação funcional você poder ter funções com ou sem nome módulos são somente agrupamentos de funções e recursividade é a ideia de que você vai ter uma função que chama ela própria e aí o exemplo mais clássico é fatorial mas tem vários outros exemplos por aí eu só queria deixar aberto esse espaço aí deixa eu ver se tudo que eu prometi lá aqui olha a gente está falando a gente está vendo alguns conceitos básicos podem ser úteis sim Elixir, Haskell, Clojo exemplos de código em Elixir e os vídeos que eu fiz é isso aí pessoal eu acho que eu deixo aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta se alguém quiser alguma coisa algum exemplo adicional para não estourar o tempo de vocês é essa questão de não sei se eu vou conseguir responder tudo que você falou eu só estou ouvindo o meu retorno aqui não sei se ah certo melhor assim em primeiro lugar essa questão de como é que a gente começou eu quando eu comecei a minha na verdade eu comecei a programar com a linguagem chamada Basic que tinha linhas numeradas depois na faculdade eu aprendi primeiro no papel com algoritmos estruturados depois com Pascal era imperativo depois a gente aprendeu programação orientada a objetos não é boa tenho vários colegas que estão trabalhando com linguagens orientadas a objetos não sei se tem algum colega trabalhando com linguagem de programação funcional mas eu sei com orientado a objetos tem ah por exemplo eu sei que tem esse aluno meu que defendeu o TCC o Lucas Tavano ele ele começou na UTF-PR a gente começa com C C puro engenharia de computação por quê? a razão que eu eu me lembro que alguém me falou isso pode ser que minha memória esteja falhando mas sim é que quando a gente começava com Java e depois dizia ah vamos voltar para C C é tão mais difícil que Java naquelas minúcias que eu pensei ah pô quero fazer tudo em Java Java é mais fácil só que para o engenheiro C é essencial então as razões para você ensinar de um jeito ou de outro eu acho que são várias eu sei que historicamente o MIT começava com Lisp aí depois Lisp ou uma versão de Lisp esquema agora que eles mudaram para Python enfim eu acho assim se a pessoa tiver um mínimo de de abertura mental para dizer não vou querer aprender isso aqui a pessoa aprende começou com P.O.O. a pessoa aprende funcional começou com funcional a pessoa aprende P.O.O. começou com imperativo a pessoa aprende funcional imperativo a pessoa aprende qualquer coisa então acho que isso não é um problema com relação a desempenho é sempre um trade-off a programação funcional é boa para algumas coisas é ruim para outras se é bom para algumas coisas é ruim para outras então esse trabalho mesmo do meu aluno com Machine Learning então por exemplo ele comparou Lisp e Python em relação ao Machine Learning mas no fundo no fundo as coisas Machine Learning são feitas em C certo? só que por que por que tem tanta gente fazendo Machine Learning em Python? porque é muito mais fácil muito mais prático fazer em Python e por que talvez Lisp passe a ser uma boa opção também? porque tem um monte de gente que ama Lisp eu vou para essas conferências e as pessoas adoram Lisp adoram menos Erlang mas tem gente também que adora Erlang então eu acho que tudo é muito relativo eu não tenho uma resposta eu acho que não existe na literatura nenhum trabalho definitivo que diga olha a gente estudou aqui a gente pegou 100 turmas de iniciantes em computação colocou 25 para começar com P.O.O. 25 com funcional 25 com imperativo e outros 25 a gente começou com joguinhos de pensamento computacional analógico com papel papel madeira etc e descobriu que o melhor é esse aqui até onde eu sei não existe essa resposta mas como eu disse eu não sou pesquisador na área não sei dizer eu só acho assim se se é possível fazer de um jeito é possível de outro jeito também e você tem que ter um certo conhecimento dos detalhes das coisas para entender por exemplo que imutabilidade é bem melhor para a concorrência eu acho que isso foi a chavinha para o Valin criar LX foi isso pô com imutabilidade eu consigo fazer um monte de coisas que eu não estou conseguindo fazer aqui em Ruby por causa da mutabilidade e aí ele decidiu criar LX não sei se respondi sua pergunta é você desculpa você está falando sobre aquilo que eu mostrei um pouco por exemplo vou dar um exemplo aqui olha eu vou vou dizer que o Z é 10 e vou criar uma função e seria mais ou menos isso aqui chamando de Clojure veja eu defini o Z como 10 agora eu vou pegar e definir o Z como 11 agora eu vou fazer de outro jeito aqui eu vou definir o F eu vou aplicar o F a 10 e 20 agora eu vou mudar o valor de Z para 100 e vou chamar veja que não mudou então quando ele define a função ele pega o valor de Z que estava lá e coloca dentro da definição da função F e acabou você pode mexer o Z ali à vontade e não vai afetar a sua definição da função então ele traz para dentro da definição da função o que quer que ele tenha usado de fora da definição da função e eu acho que é isso que você está querendo dizer mas não obrigado Tayana obrigado todo mundo que estava aí obrigado pelas perguntas ótimas e até a próxima tchau tchau tchau